Matheus, baita jogada, tem cebolinha pedindo bola, tentou bater, bateu em cima da marcação, descantei pro Grêmio, é isso aí, vem comigo a parada aqui, vamos chamar o jogo, hein, Gabriel? Pra fazer diferença com um a menos, ou com menos ainda do que um, só a jogada individual, e aí fez certo o Matheus Henrique e o Renato tem que orientar os jogadores, tem que driblar alguém, se não driblar alguém, não vai conseguir fazer as jogadas. Tem que cantar, tem que cantar, quem sabe por cima, autorizado o Alisson, meteu em curva pra dentro da grande alha, pulou de cabeça, voltou no Tardelli, GOOOOOOOL! Tardelli! Tardelli, 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 o 9 chegou, o Matador chegou, o Homem-Copa Libertadores da América chegou, é o gol da confiança, é o gol da vantagem, não dá no toque o Mevoi, não dá no toque de bola, vai na raça, vai na imortalidade, e eu aviso meus amigos, é o gol do clube brasileiro, com o maior nome dentro da competição, dentro da Copa Libertadores da América, vai pra vitória de número 99 na competição, o Grêmio é copero, o Grêmio é gigante, e a gente vai sim pro Paraguai com vantagem, Grêmio 1, liberta zero, Gabriel! E agora, meu jovem, tenho certeza absoluta, que esse time de branco aí vai ter que jogar pra cima do Grêmio.